Fala galera, pra quem me conhece, eu sou o Zeke e hoje eu estou trazendo um vídeo aqui mostrando o meu novo servidor pra vocês E eu já vou pedindo o seu like logo de início, deixa seu like, porque se esse vídeo bater 2 mil likes em menos de 24 horas Vai ter uma surpresinha incrível pra vocês aqui no canal Então já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder o vídeo de amanhã Se por acaso esse vídeo aqui bater a meta de likes vai ter uma surpresa na manhã E já deixa aqui nos comentários também, chuta com o Minigames se você acha que vai ter nesse servidor Eu vou estar dando coraçãozinho em alguns comentários que acertarem Aí você pode ver aí nos comentários o que você acha que é e etc Porque literalmente nesse vídeo eu vou estar apresentando apenas um minigame pra vocês do meu servidor de Minecraft Então já deixa o like e comenta E antes de qualquer coisa também, eu vim contar um pouco sobre a trajetória do meu servidor de Minecraft Muita gente acha que ele chegou agora, não, meu servidor já está há um bom tempo E eu vou contar um pouco sobre a trajetória e a evolução absurda que ele teve Principalmente nessa temporada que está vindo agora, que está vindo toda profissional com trailer, trailer e etc Então mano, deixa lá que está dando muito trabalho pra fazer esse tipo de vídeo pra vocês Pra quem não sabe, o meu servidor foi lançado dia 15 de fevereiro E literalmente eu postei um vídeo aqui no canal anunciando pra vocês que eu tinha um servidor de Minecraft dia 19 de fevereiro O vídeo atualmente passa das 23 mil visualizações com mais de 1.100 likes Que pro meu canal na época era uma quantidade absurda de visualização e likes Vocês gostaram muito do servidor e a gente mantém uma média de 300 players durante a temporada toda E essa foi a primeira versão do meu servidor, só pra vocês entenderem o quão absurdo que é esse servidor Aí no dia 21 de abril eu lancei uma nova atualização do meu servidor E literalmente rapaziada, o vídeo que eu lancei aqui no canal já passa das 27 mil visualizações com mais de 1.500 likes E na época esse vídeo também foi muito um estouro E o servidor manteve uma média de 400 players durante a temporada toda E a rapaziada aplaudiu que o servidor foi absurda A galera gostaram muito, muito desse servidor no mesmo Infelizmente no final dessa temporada desse servidor Eu literalmente fechei o servidor pra recriar todo o servidor novo E é esse que vai estar lançando agora que eu vou mostrar o trailer pra vocês Então já deixa seu like, como eu falei, se pegar 2 mil likes Vai ter uma surpresinha pra vocês amanhã aqui no canal Então deixa o like, se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito E galera, esse servidor promete pra vocês, tá muito absurdo Vocês vão ver pelo trailer e eu sei que vocês vão gostar Então já deixa seu like, o meu servidor atualmente aqui no canal já passa das 300 mil visualizações Só de vídeo no meu servidor E com essa temporada eu quero chegar a 1 milhão de visualizações com essa temporada Porque o servidor tá muito incrível Então galera, com a força de vocês eu sei que eu vou conseguir Deixa o seu like, então bora lá pro trailer E aí E aí Tchau. 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 Tchau.